Olá pessoal, estamos aqui na Art Gallery Brasil. Hoje é a aula da pintora e artista páscoa Sônia Vrubleski. Muitos artistas famosos aqui pintando, pessoas importantes. Agora estou aqui de frente com a Elza Poppes, pintora famosa da cidade de Vultorantim. Oi Elza, tudo bom? Tudo bem. Quer falar alguma coisa aqui para o pessoal? O que vocês acham? Tem que pintar mesmo? É uma terapia? Como é que é esse negócio aí? Ah, é uma terapia. Vim pintar é uma delícia. Quem não pinta, comece a pintar. E vai ficar bem. E esse quadro Elza, o que você me explica? De onde é isso aí? Isso aqui é uma ideia mais do meu professor e também da Sônia Vrubleski. Isso é um Pantanal, é isso? Isso aqui a gente é, é um Pantanal. Aí tem umas alaucárias, um barquinho, uns pombinhos. Muito bom Elza. Agora aqui com vocês a pintora mais famosa de Capão Bonito, Sumi. Oi Sumi, tudo bom? Tudo bom. Como você se sente, Sumi pintando, ouvindo essa musiquinha gostosa? Ai, é um paraíso. Não existe coisa melhor que pintar. É a melhor terapia. Se vocês vão gastar dinheiro em médico, gaste em pintura, porque é a melhor terapia que pode existir. Olha, obrigado Sumi. Não sabia que você, além de pintor, ela poetiza também, viu? Pode pintar isso, não vou me estar filmando aqui. Ela está iniciando um quadro de margarida, pintado em alto relevo com a espátula. A intenção da minha professora, a senhora Wobleski. Tudo em relevo. Olha pessoal do Capão Bonito, tem uma pintora famosa aí, vocês não estão sabendo. Obrigado Sumi. E aqui a pintora famosíssima, Louridinha Cafundó. A Louridinha já é prata da casa, é uma das primeiras artísticas que apareceu, né? Hoje ela está famosa, subiu um pouco para a cabeça. Esse quadro ela está começando, gente. Mas ela tem quadros lindos, prontos, vocês precisam de ver. E um mais bonito que o outro, né? É verdade. Quer dar um alô para o pessoal, Louridinha? Oi, se vocês querem dar vazão a todas as coisas boas da alma, não esqueçam, entrem, Aprender a Pintar, que é a coisa que faz melhor para a saúde da gente. Fora um ambiente acolhedor, humano, gostoso e aconchegante como nós temos aqui. Vale a pena. Muito obrigado, Louridinha. Seu quadro está muito lindo e pode pintar um pouquinho que eu quero mostrar para o pessoal as suas pinceladas mágicas. Muito bom. Tem um pintor internacional também aqui, está concentradinho. Ei, Elisabetta. Tudo bom, Elisabetta? Como vai? Bem, bem. Graças a Deus. Como é que estão os espatulados? Você gostou da espátula? Nossa, adorei. Adorei. Muito gostoso. Muito gostoso. A gente esquece da vida quando vai ver o horário. Já acabou e a gente não quer ir embora. Aqui é um ambiente gostoso, maravilhoso. Convido a todos que estão vendo para vir até aqui conhecer. Tenho certeza que virão e não sairão mais. Muito obrigado, Elisabetta. Seu quadro está muito bonito, não é? Aqui é muito bonito. Olha, gente, aqui algumas telas que dão a aula do curso, da Art Gallery. Ali em cima um quadro da Sônia Brubleski. Aqui um quadro de camelo, de um carro, de uma beleza maior com a Sônia Brubleski. Depois da entrega, esse o senhor é esse aqui. E o Sônia, você pinta com tanta facilidade, você pinta uma vez. Meu, minha pinta é com a Sônia. É, tem que entrevistar a professora também, né? Oi, Sônia, tudo bom? Oi, estou aqui. Como que está essa aula sua? Que muita bagunça? Não, as alunas são muito animadas. Não são compostadas. Não são alunas, mas são amigas que estão aqui conosco, né? Isso que é mais prazeroso. Vem como alunas e tornam todas nossas amigas. E agora, recentemente, você recebeu um selo comemorativo. Como é que foi essa história aí? Fazer esse pintando no mosteiro, é isso? É, fui privilegiada, né? Porque pintei o mosteiro São Bento com tanto carinho e dedicação. E doei ao mosteiro São Bento e não imaginava que ia se tornar o selo, né? Um selo nacional. E uma medalha. E uma medalha de prata, na Casa da Moeda, né? E essa medalha aí, você ganhou uma medalha também? Ganhei a medalha, além do selo, né? Então vamos vender a chave com a peça. Obrigado, Sônia. Obrigado, pessoal. Parabéns por vocês, viu? Obrigada. Continuem pintando aí. Olha lá, essa é uma dica da Art Gallery Brasil. Obrigado, Sônia. 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 Tchau, tchau.